Dobrar a arrecadação municipal, trazendo empresas e gerar empregos. Implantar o plano diretor com um desenvolvimento sustentado. Trabalhar na construção do abastecimento com água mineral para toda a cidade. E reduzir o déficit habitacional construindo moradinhas. Isso é possível através de gestão pública de qualidade. Bandeira que o PPS defende. Felício ao PPS. Aqui a política é feita do jeito certo, para o bem de todos. Obrigado.